Olha, muitas pessoas atendidas pela pastoral da rua investem no artesanato como maneira de se ressocializar. É disso que a gente às vezes clama, é disso que a gente pede. A maioria das vezes, na verdade, fala, mas seria tão bom se as pessoas quisessem mudar de vida? Seria tão bom se as pessoas mudassem o caminho? Se elas pegassem uma linha reta? Pegassem essa linha que não tem dobras, não tem quebras, não tem nó. E é isso que você confere agora. Ressocializar. Essa é a palavra. Quando se quer, se consegue. Por favor, mostra pra gente. Aqui, uma diversidade de peças artesanais produzidas por acolhidos pela pastoral do povo de rua. Peças de roupas, sandálias personalizadas, artigos de decoração e material de limpeza. O coordenador da pastoral explica os objetivos da produção. A casa de acolhimento da pastoral de rua quer o autossustento, né? Porque tem os benfeitores, tem as instituições captadoras de recursos que fazem doações de projetos sociais. Eles nos ajudam a manter o nosso trabalho, né? Os benfeitores e também as instituições parceiras. Então a gente precisa se autossustentar. E essas produções diversas vão ajudar nessa autossustentação. Cícero produziu rodas gigantes de papel reciclado. Esse é só um exemplo das peças que ele confecciona. O artesão conta que o trabalho não é simples, mas o esforço é compensatório. É muito difícil porque ela adquire muita paciência e raciocínio psicológico, porque às vezes a gente fica preocupado pensando que não vai dar certo e às vezes a gente não consegue quando a gente bota ela para colar do dia para o outro. E aí a gente fica criando as ideias na nossa mente, criando as ideias, entendendo, e preocupado para poder dar certo. E aí a gente fica bastante feliz quando dá certo. Eu tiro foto, eu olho bastante, eu mando foto para as pessoas. E eu, graças a Deus, me empolgo muito quando eu vejo que dá certo. Eu peço a Deus o discernimento para conseguir fazer o artesanato. A pastoral está pronta para atender demandas maiores. Basta garantir a sua encomenda. Tem o contato, que é 86-9505-6494. É o meu contato para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho e fazer alguma solicitação de pedido. A gente está trabalhando com confecção de fardas, roupas. Tudo isso são materiais que são confeccionados por eles aqui na Casa Abrigo. Quem desejar colaborar com a causa com valores em dinheiro pode fazer doações para o Banco do Brasil, agência 4249, dígito 8, conta corrente 11348, dígito 4, ou PIX para o número 107-628-66-000193. Olha só, deixa na tela, por favor, para doações. Por favor, volta ali, volta essa imagem. É muito importante, é muito importante um trabalho onde a gente pode destacar, onde você percebe que realmente está acontecendo. Olha aí, olha aí. Está aí o PIX? Você que está com o seu celular, aproveita, pega o celular, tira uma foto agora para a gente poder fazer a nossa parte. Quando a gente percebe que o trabalho está acontecendo, está sendo bem executado, a gente fica muito feliz. E olha, passo oral de rua, para doações, tem o Banco do Brasil. Tira a foto agora. E você que pode ajudar, por favor, ajude. Você, com certeza, está fazendo uma excelente ação. Tirando muita gente que poderia estar aí no mundo das drogas, poderia estar no mundo maligno, né? Roubando. E que quis mudar de vida, quis realmente ter uma profissão, entrar para um outro, para uma linha, uma linha correta, né? E aí você pode ajudar. Muito obrigado, viu? Desde já você que tem esse sentimento de ajudar, filantropia. E parabéns para você.